Música Sobrevivente 12 de novembro, Manuel de Jesus Saldanha, com sua ajuda para o Presidente da República, vai facilitar o tratamento para o quilo de Moussang, mas agora, se é isso, não é isso. Música Sobrevivente 12 de novembro, Massacre Santa Cruz, Manuel de Jesus Saldanha, asulakat, sexta semana, asur o Presidente da República, Francisco Guterres Lolo, que o que sua ajuda, ato facilita tratamento, bakilat Moussang, nebeto ouin loron, se é isso, parte Aincaro. Eu vou explicar, se eu sei lá, se eu quero fazer o que é 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 o que é. Até a data de 20 e tal anos, 20 e tal anos, 10 anosian, tá a douce, gente, então, a aprovação para o Sr. Presidente, a oportunidade, temos o que é o que é o que é o que é o Trinity, para o que é o assunto, para usar o Tulum para o presidente, para o tratamento e para o tratamento O presidente da República promete se bocadar o ministério relevante, que facilita o sobrevivente ao tratamento de saúde. Antes de Manuel de Jesus falar o tratamento, o médico se referirá ao tratamento de libertação nacional. O tratamento de libertação nacional é o tratamento de libertação nacional. Bem-vindo, Ximenez, G.M.N.